A banlist tá chegando e tá na hora da gente bater esse papo sobre o TCG também. Muitos de vocês pedem pra mim comentar o TCG. Tem coisas que dá pra gente fazer um paralelo, né? Obviamente eu vou tentar analisar da melhor maneira possível dentro do contexto de vocês e dar, obviamente, minhas justificativas de por que eu tô pensando dessa forma. E esse aqui é mais um daqueles vídeos de opinião e bate-papo que vocês vêm curtindo bastante. Então, vamos lá, vamos continuar com essa linha de raciocínio. Fala aí, Gril aqui. E hoje eu tô aqui com vocês pra gente discutir um pouco de banlist TCG e como que a Konami pode mexer no jogo e como que talvez as coisas aconteçam. Eu vou partir de dois pensamentos. O que eu acho que vai acontecer e o que é provável que aconteça. O que eu acho que vai acontecer vai muito do meu viés, do que eu acho que é bom e saudável pro jogo. E o que eu tenho quase certeza de que vai acontecer, que é o que a Konami, pela maneira como ela conduz a lista, certo? Como a Konami TCG conduz a lista. Porque a filosofia de banlist da Konami TCG e OCG são muito diferentes. E o jogo de vocês, ele tá passando por um momento muito esquisito, né? Acabou de lançar Despia e, contra todas as minhas expectativas, o Despia, ele se tornou o Taerun. Tipo assim, bem evidente, bem óbvio, com uma abordagem muito diferente do que eu achei que seria. Eu realmente achei que a melhor versão com ele seria com o Brave Token, porque foi a melhor versão aqui. E eu achei que conseguiria manter os bons atributos que tinha aqui pra vocês. Mas o Andreas Torres, ele provou, porque eu tava completamente errado, com uma engine de Despia bem mais estendida. Usando uma engine de patchwork gigantesca. Primeiro a gente começa com o elefante da sala, né? Que é o Brave Token, o Adventure Token. O Adventure Token é engraçado, porque eu coloquei aqui o Dracoback só pra ilustrar e mostrar a engine completa. Mas se você banir, 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 que é o que deveria ser feito pra matar a engine em si, né? Se você banir literalmente qualquer coisa aqui, a engine morre. Porque a Aquamancer, ela é muito importante pra existência do Aramezir, né? Porque ela te dá consistência e ela é um Extender, né? E ela vira o Vert Anaconda, ela vira Extender nível 3 no PK. Ela vira um corpo a mais na mesa pra virar um Nightmare Fenix, etc, etc. Além do que eu já falei do fator consistência. Se você banir o Griffon Rider, você tira completamente a justificativa de se proteger de Hand Trap. E vira uma engine puramente de Extender e melhora aí o seu Go Second por causa da Dracoback. Mas é injustificável porque uma engine que é, tipo, é Extender no primeiro. Só colocando uns corpinhos na mesa, muitas estratégias não vão mais usar isso aí. Que é, por exemplo, o Prankids. O Prankids, ele não... Assim, você pode usar o Prankids com a justificativa de que isso aqui previne a Ashe no seu... No seu... Na sua normal summon, né? Mas eu não acho que é o suficiente porque... Vocês que estão jogando aí, vocês sabem, o meta onde existe o Brave Token, você precisa mendicar um número de blowouts decente, né? Pra você poder quebrar a mesa do cara, por definitivo. E essas blowouts incluem coisas que não vão ser negadas pelo próprio Griffon Rider, né? Dark Roller No More, Droplet, uma coisa que estão usando aí também é no próprio Despia, né? Pela incidência do Despia, é a Super Poly. Então precisam ser coisas que não serão respondidas pelo Griffon Rider, né? Porque a partir do momento que é, sei lá, um Forbidden Chalice, é um Imperme, é uma Light Storm, o Griffon Rider, ele sopa, nada aconteceu feijoada. Então se você bane o Griffon Rider, é um hit bem gigantesco, competitivamente falando, eu não tô dizendo que vai sumir se bane o Griffon Rider. Definitivamente piora muito a Engine e... Acho que fica injustificável na maioria dos decks meta. E aí a gente tem o bano Aramezir, né? O Aramezir é a alma do deck, se você bane o Aramezir, não tem mais deck. Simplesmente não tem alvo pra... Pra... Enchantress e... E essa aqui é a carta que vai juntar tudo, né? Que ela resolve sozinha e ela pega todo o deck pra sua mão, né? Ela vira quatro cartas. Então isso aqui é... Se você bane isso aqui, simplesmente morre. Agora a gente tem a abordagem ao CG das coisas, né? Que é limitar. A OCG, caso você não saiba, a OCG limitou aqui. Vou botar aqui pra vocês. Ela limitou Enchantress e limitou Aramezir depois de uma lista em que elas foram semi-limitadas. Eu não preciso falar nada. Semi-limitar é basicamente não fazer nada, né? Porque você continua com quatro Starter, que matematicamente é um número muito justificável pra você usar. Muitos decks, inclusive, Bazed aí pra vocês. E o que foi o Bazed aí pra vocês? Vem sendo pra gente, desde o começo do ano, o Brave 10-E. E não preciso nem falar nada, né? O que o Griffon Rider, nos decks de Pranky, etc, 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 ele é um brick no Bazed e no Brave 10-E. Que pra gente ele não é um brick, ele é uma peça de combo. Porque você dá normal dele, e dá normal ali do Rose Dragon, faz barona e faz full combo, né? Limitar deu um freio nessa engine, cara. Por incrível que pareça. Porque muitos decks que eles usavam esse engine por consistência, eles não conseguem mais usar, né? Que é usar por consistência o quê? Usar pra se proteger da Cindy Traps. Se você coloca três bricks pra dois Starters, não é bom. Três Starters se você contar ali a sua... A sua Fulish Burial, né? Se você coloca isso, já não é bom o suficiente. Então, limitar... Mas precisa ser da mesma forma que fez aqui. Se você quer limitar e não matar a engine, porque tem a justificativa de Ah, eu quero vender mais no futuro ainda. Você precisa limitar esses dois, certo? Porque limitar o Griffon Rider não faz nada. Não precisa nem falar da Faithful, né? Limitar a Faithful é piada, né? Então, é igual o que no Master Rule fizeram com a Cobalto, né? Do Lily Lusk. Você me limitou a Lily Lusk. Tipo, a Condom me falando, ó. Você que tá usando mais de um, você tá jogando errado. Então, joga com dois aí, que é o jeito certo. E ainda assim, por exemplo, o Despia Brave Token aqui, ele ainda funciona. Ele ainda é um deck. A gente teve o giro de metagame do Splite, né? E o Despia agora, ele tá indo pra uma abordagem mais pura. Na verdade, não. Ele tá indo pra uma abordagem com Tiara Laments. Que, inclusive, eu tenho que fazer esse vídeo. O Tiara Laments tá sendo o Tier... Tipo, ele tá puxando ali a caldinha do Splite. Ele tá sendo um bom deck, cara. Eu tenho que fazer um vídeo sobre esse deck. Você precisa limitar as duas pra tirar... Pra deixar a matemática do deck ruim. Três starters pra três bricks. Que aí fica injustificável, só que ainda existe. A Konami TCG, ela vem sendo mais agressiva na lista do que a Konami OCG. Ela vem sendo mais punitiva com os decks. Então, eu acho que talvez ela deva limitar logo de cara. Como vocês sabem, né? O Yugo, ele funciona dessa forma. Vem uma banlist pra ela dar uma freada. E se continua jogando, aí sim mata direto o deck. Então, eu acho que ela deva testar, limitar, né? Algumas coisas aqui. E talvez na próxima banlist ela mata de vez. Falando de Déspia. Déspia pra mim tá muito novo. Certo? Eu não acho que a Konami deva mexer no Déspia ainda. Até porque ele é um deck que ele é bem saudável. Certo? Ele é bem, bem saudável. Bem saudável. Ah, Grim, mas é um Tier 1 do formato. Cara, mas ele é um Tier 1 bem saudável. O campo que ele faz é um campo completamente jogável. Entendeu? Você consegue jogar contra. O que ele faz? Ele faz ali o Mirror Jade que vai banir uma carta sua. E faz um Guardian Quimera que vai poupar uma ou duas cartas suas. Dependendo da board dele, como ele se tupou. E também vai conseguir comprar uma ou duas cartas. E essas uma ou duas cartas vão ser Hand Traps. Veler, Ash, Belly, Nibiru, etc, etc, etc. Então, cara, é bem, bem jogável. O Déspia, ele pra mim... O formato passado pra gente, se não fosse pelo Brave Token. Certo? Se não fosse pelo Brave Token, teria sido um dos formatos mais legais de jogar recentemente. Porque o Déspia, ele é um deck, ele dá jogo pro oponente, sabe? Ele fala, ó, se você fizer cagada, você vai receber na cabeça. Mas se você jogar direito, vai ter Yu-Gi-Oh! E eu percebo isso jogando contra decks como Tere Brigade, contra o próprio Déspia. A Mirror de Déspia, ela é muito interessante. Tirando, de novo, tirando o fator Brave Token. A Mirror de Déspia, ela é bem interessante. E tirando também o fator Super Poly, né? Porque Super Poly é absurda na Mirror. Mas é uma Mirror bem skillful, sabe? Se você não compra Super Trunfos, né? Que é o que eu falei, Brave Token e Super Poly. É uma Mirror bem skillful. Você precisa saber o que você tá fazendo ali pra jogar. E a gente tem mais um elefante na sala, que é o DPE. Formato passado, que o DPE, ele tava muito em alta antes da chegada do Brave Token, né? Formatos passados aí do TCG. Muita gente ponderava o banimento do Celestial. Porque fala que o DPE em si, ele não é um grande problema, né? Mas sim, a vantagem que o Celestial te dá a longo prazo no jogo. O DPL já é um problema, você tem que lidar com ele. Porque ele é um pop e vai voltar no próximo turno. Caso exista o próximo turno, ele vai voltar. Então, te dá uma pressão, te dá uma obrigação de matar o oponente. Pior do que isso, obviamente, tem o Celestial que vai virar um pot of grid a longo prazo no jogo. E muita gente ponderou. Eu acho que é justo, mas eu não acho que a Konami vai fazer isso. Eu não acho que a Konami vai fazer isso. Porque não faz muito sentido. E todo mundo sabe, todo mundo sabe que o problema real é a nossa querida amiga Verti Anaconda. Aqui na OCG, cara, me surpreendeu muito. Na OCG eles baniram a carta. Então, mas tem toda justificativa de, não, Verti Anaconda vai vir coisa de Predaplante. E vai querer vender coisa de Predaplante. Teve esse justificativo aqui na OCG. E realmente, a Anaconda foi banida uma lista depois do lançamento de Dimension Force. Eu acho que ainda assim, com esse pensamento que a Konami teve, né, de, pô, tamo lançando o Predaplante agora, eu não acho que vai ser banido agora. Só que a Konami TCG, ela me surpreende bastante, cara. Ela realmente dá uns hits que eu não imagino que ela daria. Então, eu não duvido deles banirem o Verti Anaconda. Porque, sejamos sinceros, não é o Predaplante que vai vender a coleção de Dimension Force. Tem Tyrion, tem outras coisas chegando, tem as coisas de zumbi, tem uns bagulho de pênum. Pô, bagulho de pênum, véi. Vai, o Trif já tá como? Já tá, tá socando as paredes, mordendo seu travesseiro de noite. Eu quero o Dimension Force agora, mano. Entendeu? E é, pra mim, o hit certo. Se você semi-limita a Fusion Destiny e bane a Anaconda, o DPL volta a jogar no Hero. Ele volta a jogar no Hero, porque não faz sentido você rodar dois... É a mesma justificativa aqui do Brave Token, né, se você limita as duas aqui. Ficam três starters pra três bricks. Matematicamente, isso é horroroso. Não faz sentido você usar. Da mesma forma aqui, fica dois starters pra dois bricks. E vamos lá falar sobre o Prankids também. O Prankids, cara, eu coloquei aqui a Pandemonium e a Place aqui como cartas limitadas. Por quê? De novo, fazendo paralelo com a MTCG ou OCG. O pensamento OCG é, tipo, vou limitar o máximo possível a consistência pra que fique injustificável você usar o deck. E eu prefiro rodar com decks que sejam tão fortes quanto, porém mais consistentes. E você limitar o Place é interessante, porque se você limita a Place, tem toda a questão do Chain Block, igual em Second. Onde a Place te dá o buff de ataque, ela é uma peça de consistência, porque ela não só é mais um Prankids, como ela pega o Prankids que você quer. Então é interessante por conta disso. Você ainda tem acesso a ela via Dudo, você tem acesso via Fences, enviando pro cemitério e pegando com o Dudo pra mão. Então tem isso. E se você limita a Pandemonium... A Pandemonium pra mim era interessante. Eu tenho uma noção básica do que o Prankids faz. E pra mim, limitar a Pandemonium, ela tira um pouco do aspecto de versatilidade do deck. Porque um bagulho que eu acho muito interessante do Prankids é a maneira como ele pode se moldar nos formatos. E é o quê? Você tem tanto justificativa pra rodar entre uma e duas Pandemoniums, como você também tem justificativa em alguns formatos determinados, em juros de meta, pra rodar três. Se você limita, você tira, por exemplo, o acesso que o Prankids tem a Pandemonium durante o jogo. Aí, por exemplo, umas coisas que em formatos atrás as pessoas faziam o quê? Porque essa carta, ela se limita a Main Phase. Se você limita a Pandemonium, a Twin Twister na Standby, ela vira uma carta mais impactante a longo prazo no jogo. E a gente sabe que o Prankids, ele é um deck que joga no tempo, sabe? Ele joga no tempo. E você limitar a Pandemonium é bem mais impactante nesse fator. Porque te dá meio que uma obrigação de que depois que você leva essa Twin na Pandemonium, um Cosmic, o Cosmic vira muito mais absurdo. Porque você tira acesso permanente àquela Pandemonium, entendeu? Um Crow, talvez. Em Chen é um Bauau, em Chen é um Doodle, certo? Um Doodle. Tira esse acesso e é justificável. Mas a gente sabe que não mata o deck, o deck vai continuar jogando. Essas duas limitações. A gente sabe que o hit certo é ou banir o Meow ou banir o Doodle. Não adianta limitar o Doodle. Não tem justificativa pra limitar o Doodle. O deck, ele continua jogando. Ele perde... De novo, é a mesma coisa daqui. Se você limita um desses três, o deck, ele perde grind, perde versatilidade, mas não perde teto e não perde consistência. Entendeu? Então esse é o real problema. O hit certo é banir o Meow. Porque o Pranked tem que voltar pra versão de polimerização. E é uma versão ruim, ninguém quer jogar com ela, porque um Pranked sozinho não vai fazer mais nada. Tem, de novo, o paralelo com o OCG. Vocês podem, do nada, baixar o OCG em vocês e falar Pô, não quero matar o deck. Mas quero, tipo, dar o recado, tipo, pessoas parem de usar esse deck. Que é limitar múltiplos desses aqui, né? Limitar esses aqui ao mesmo tempo. Ou limitar Doodle e Pandemonium ao mesmo tempo. Ou limitar Doodle e Place. Que aí você tira consistência, tira versatilidade. E talvez tire o incentivo das pessoas. E por que que eu digo talvez? Porque o hit no Meow parecia justificativa pra pararem de jogar com o deck. Mas se provou que não é. Turma, mas acho que do Pranked, pra falar em isso, não tem... Assim, fora que, obviamente, pra mexer no Pranked, você tem que mexer no Brave Token e no DPE. Que o deck usa também. Eu coloquei essas duas cartas aqui. Porque tem muita cara de que o TCG vai mexer nessas cartas. Que é o Red Rose e o Souls. Principalmente o Souls, na minha opinião. O Souls, ele dá problema no jogo de vocês. Desde o formato Spyro. Quando foi no formato Spyro, no começo de 2020. Que lançou o Souls. O Spyro virou Taerun de novo. Que foi a banlist que baniu, inclusive, toda essa galera que tá aqui. Baniu Electromite. Baniu Colossus. Baniu isso aqui. Baniu Engage. Que resetou Yu-Gi-Oh! Aí pra vocês. E lançou o Souls. E aí o Spyro, ele voltou a ser Taerun. A Souls, ela tava sendo usada na época. Tanto no Spyro, quanto no Lunalite. Que eram os decks combos fortes da época ali. E ela trouxe esses decks de volta pro metagame, cara. Ela trouxe eles de volta pra evidência. E na época não tinha. Eu esqueci de separar aqui. O Illusion of Chaos. Illusion of Chaos. Que é o nosso buscador. E essa carta aqui, ela quebra completamente o Magician Souls. Porque ela não só busca a carta, como ela tira a necessidade do Souls de colocar um Garnet pra você enviar com ele. Porque você pode dar o Illusion of Chaos, busca a Souls, volta ele mesmo pro deck. E aí o Souls envia ele do deck pro centério. Entendeu? É muito bom. Fora a versatilidade que você tem do Illusion of Chaos de não voltar necessariamente ele. Mas voltar talvez um Garnet que você precise ter no deck pra combar. Você tá ali combateu de base. Você veio com o Rock Rose na mão. Você volta o Rock Rose. Pra você ter vantagem. E aí no próximo turno não só você consertou o seu combo pra fazer uma vantagem legal. Como no próximo turno você tem o Illusion of Chaos de novo pra buscar um segundo Magician Souls. Entendeu? Que é um corpo a mais na mesa. Vai comprar carta, etc, etc, etc. Então eu não duvido, não duvido da Konami limitar o Souls aí pra vocês. É um hit que eu não vejo muita gente falar. Até porque ele é um probleminha ali no meio de tantos desses outros aqui. Brave Token, DPE, Prankids, entendeu? Ele é um problema no meio de outros problemões. E da mesma forma que limitar o Red Rose. Porque o Bazed, ele realmente é uma nula linha da natureza. Ele tem uns probleminhas de consistência. E se você limita o Red Rose, você mata o Bazed. Porque o Red Rose, ele é a alma do deck. E eu vejo a Konami TCG limitando essas cartas só porque estão sendo altamente usadas no formato de vocês. E pra encerrar a aba de limitações, banimento. Pra gente falar um pouco das cartas que eu quero voltar. Que eu acho que deveriam voltar. O que precisa acontecer pra que essas cartas voltem. Tem aqui, obviamente, o Hulk e a Aurora, né? Eles, hoje em dia, no formato de vocês. Eu não acho que eles estão dando tanto problema. Mas são cartas que começaram o formato dando problema. Que estavam usando lá, tanto no Bazed, estavam usando isso aqui, se eu não me engano, né? Que é o combinho lá. Que tu faz isso aqui. Faz Iasi. E popa o Iasi com o Aurora Don. E três, o Taiá do deck. Que é algo muito parecido com o que o Brave tem aí aqui no OCG faz. Porém de jeito diferente, né? Porque, obviamente, a gente tem mais consistência. E tem o poderosíssimo Daylong. Então são cartas, cara, que é o... Isso aqui é a tríplice aliança de degeneração do Link Vrains Pack, né? Tudo que tem Link Vrains Pack escrito neles é banível. É passivo de banimento. Então tem que banir um dos dois. Porque o Hulk chega na Aurora. E o Aurora, você... Se ele existe, o Hulk não pode existir. Porque ele é o facilitador de descer o Aurora. Agora vamos falar um pouco das cartas que devem voltar, na minha opinião. Primeiro, Union Carrier. O Union Carrier, ele foi banido por dois motivos. E é por isso que eu coloquei essa Cards of Consonance pra dar essa ideia pra vocês. Porque não existe carta que saia da banlist sem justificativa. Tanto comercial, quanto de teto de metagame. Se o teto do metagame, ele tá baixo o suficiente pra carta que voltar, literalmente não fazer nada, tipo nada, 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 é voltável. Mas nenhuma dessas cartas que eu tô colocando aqui pra vocês, elas podem voltar sem ter nada em troca. E você dá uma carta e receber, tipo, e ter que dar outras duas. Por exemplo, Union Carrier. Union Carrier, pra mim, ele é uma boa jogada de marketing da Konami. Porque o ABC Tyrion, ele é um deck que ele vem subindo bastante em popularidade, na gringa, nos grupos aí de Facebook. E com o lançamento do Tyrion, o ABC, ele volta a ser um deck muito interessante, competitivamente falando. E você tirar o Carrier da lista, permite com que o ABC, ele estenda um pouquinho mais os combos dele, e consiga ter um pouco mais de consistência. Então eu tô pensando no marketing aqui. Mas a gente sabe que o TCG, vocês, cara, vocês abusaram muito desse amigo aqui. Sendo bem sincero, cara, eu acho o Carrier, em qualquer outro deck que não seja o ABC, eu acho o Carrier uma carta ruim. O único deck que realmente abusou do Carrier, como uma boa carta de jogão, na minha opinião, foi o Drytron equipando o Eva. Que é uma anomalia da natureza, né? Porque ele é light, equipa a Eva, aí você tributa ali, ganha dois negates de graça, e ganha o Aralto na mesa, assim, passando por cima de três sem de trap. E essa carta já foi banida, que é a Eva. O Drytron, ele já não é mais problemático em relação a esse sentido. Porém, Cards of Consonance, vocês precisariam banir o Buster Whelp pra ter o Carrier de volta. Porque, da mesma forma que eu falei aqui, no mundo que existe Aurora não pode resistir Hulk, no mundo que existe Hulk não pode resistir Aurora. E vamos ser bem sinceros, ninguém quer que o Buster Whelp existe. Eu acho que nem no próprio Buster Blader esse bicho aqui é bom. Porque no Buster Blader você ativa a trap, faz a fusão, ativa a trap e faz o sincro. Você nem quer, no combo de Buster Blader você nem usa esse bicho aqui. Ele tá ali no deck pra, eventualmente, no Grand Game, você equipar e ganhar por mais ainda, entendeu? A gente tem aqui o Penalobas Deck, que é o Electrum Might. Da mesma forma, vocês precisam devolver Joker, devolver os dois Jokers que vocês têm, porque o Joker tá três. Vocês precisam devolver o Double Iris, que ele tá três também, se eu não me engano. Você pode ter, assim, um Double Iris eu já acho perigoso, porque ele acessa e ele mesmo quebra. E aí, enfim, tem uns combos degenerados. E, mais do que isso, eu diria, o principal de Electrum Might voltar, vocês precisam do Maxi de volta. Porque é uma das únicas cartas que segura a Pendula. O Pendula, ele é uma mecânica, principalmente Magician, Zephra, esses decks de combo, eles são decks que, naturalmente, jogam pra cima de, pelo menos, uma Hand Trap. Tipo, a mesma dinâmica que a gente tem hoje com o Splite, assim, sabe, ele é resiliente por natureza. Você rasga a Hand Trap. E se o cara que tá jogando ele build e joga bem de Pendula, você tá lascado, que você vai dar duas e o cara vai rasgar. A única Hand Trap que realmente para o Pendula é isso aqui. Se você quer que volte o Pendula, o Maxi precisa voltar junto com ele. Porque, né, se você quer que volte o Electrum Might em específico, né, vocês vão ganhar ainda Beyond the Pendula. E tem a justificativa, de novo, tem a justificativa comercial de voltar o Beyond the Pendula, voltar o Electrum Might pra fortalecer Endymion, Magician, Zephra, etc, etc, Metal Foal. E, da mesma forma, o Colossus. O Colossus, ele é esquisito porque, também, de novo, vocês abusaram muito dessa carta, cara. Vocês abusaram muito, muito dessa carta. Vocês precisam entregar alguma coisa, né? Precisa banir Nemesis Corridor, precisa limitar as coisas do próprio Thunder Dragon, porque, ah, o OCG, ele tem... O OCG, ele tem Electrum Might, o OCG tem o Colossus, o OCG tem Arpa. Já vou botar Arpa nesse matchup aqui. Nesse matchup aqui. Mas a gente tem um Gears, uma Galatea, a gente tem um Hulk e dois Whore, entendeu? E, na época, pra mexer no Thunder também, a Konami semi-limitou a Lure of Darkness, entendeu? E aqui a gente tem um Astro, a gente tem um Joker, a gente tem... Acho que o Joker foi pra três, na real, né? E a gente tem um Double Iris, igual eu tava falando. E tem outras coisas de pênalti que tá limitada. A pênalti local, até esses tempos atrás, tava limitada também. Então, não é de graça isso aqui, entendeu? Não é de graça isso aqui. A Arpa agora no OCG foi pra dois, por quê? Porque ter duas ou três Arpa não faz tanta diferença assim. Só que o TCG, não ter a poderosa Maxi, que eu até tirei daqui, o TCG, cara, se você voltar a Arpa, o Orkut de vocês, ele fica muito mais forte, porque vocês vão acessar Bardish, vão acessar essas coisas mais absurdas, e o Orkut, ele vai voltar a ser um deck de combão, entendeu? Ele não vai voltar, ele não vai... Você não acha que voltar a Arpa, o Orkut, ah, eu vou jogar de Minji Rangerzinho. Pô, tendo três Gears, não, vocês vão meter Bardish, meter PK no deck, meter Danger, e o deck vai ficar absurdo. Absurdo é assim, eu tô sendo sensacionalista, mas vai ficar muito forte, é isso que eu tô querendo dizer. Precisa tirar a Gala, precisa tirar o Girso, precisa devolver alguma coisa. Nenhuma dessas cartas aqui que eu tô falando, eu tô te... Ah, eu não tô falando aqui pra você, ah, não, pô, pode voltar, tá tudo tranquilo. Não, eu tô falando, tipo, vocês têm que pagar um preço pra essas cartas voltarem, porque elas são cartas boas, e eu sei que muitos de vocês querem essas cartas de volta, e da mesma forma que o Daylong. O Daylong, no mundo em que você tira, que você mexe nessas coisas aqui em cima, e principalmente, principalmente, mexe no Aurora, e no Hulk, o Daylong, ele pode voltar, na minha opinião, e eu só coloquei ele aqui porque eu vi uns rumores na gringa de que talvez o Daylong volte, certo? Eu vi uns rumores de que talvez o Daylong volte, e eu quis citar ele nesse vídeo por conta disso. Eu achei interessante, ele é uma carta que... Ele foi banido no formato do dinossauro, porque tinha aquele deck de Daylong Turbo lá, e aí você fazia calamidades, fazia... fazia... modula hand loop, entendeu? E hoje em dia, ele não teria uma casa. Na minha opinião, ele não teria uma casa, porque se você mexe no Beized, tirando o Hulk, tirando o Aurora, mas tem toda a questão também de, pô, pra que voltar, né? Ele é uma carta insana, ele busca a carta extender, ele modula o próprio nível ainda pra deixar ainda mais versátil o que você decide fazer com ele, não precisa voltar, mas se ele voltar, vocês têm que pagar um preço, que é pelo menos banir o Hulk. Eu diria nem que o Aurora, vocês têm que banir o Hulk. Pra o Daylong voltar, vocês têm que banir o Hulk. E aí, banindo o Hulk, a gente pode voltar tudo, né? Pode voltar Jetsynchro, pode voltar Olyon, pode voltar... Pô, faz a festa aí. Mas enfim, rapaziada, era isso que eu queria trazer no vídeo hoje pra vocês. Foi um vídeo que ficou relativamente longo. Ficou longuíssimo esse vídeo. Eu vou tentar dar uns cortes aí pra deixar ele mais dinâmico, mas espero que você tenha curtido o vídeo. Comenta aí embaixo o que você espera da banha de vocês. Um grande abraço, um grande beijo. Deus abençoe a todos. Beba água, fique bem. Quem quiser, quem puder, se torna membro do canal aí pra ajudar e me incentivar a produzir cada vez mais conteúdo. É isso. Um beijo, um abraço, beba água, fique bem. Griomio, vá zando. Me deixa e não adianta procurar Se não sou um vizinho ao seu olhar Estou perdido no meio deste caos Não me procure, não veja quem Eu me tomei neste lugar ruim Pra vocês te salvar me Por ter distância Se lembre de mim De tudo que eu fui